Começando mais um vídeo, cenário totalmente improvisado aqui pra vocês Um vídeo que na verdade é um pouco triste que eu tô falando aí Eu vou falar sobre 10 aviões comerciais que já foram abatidos Dentre os demais, são vários que já foram abatidos Precisamente porque agora, recentemente no dia, acho que foi anteontem né Que o Irã, não foi ontem, que o Irã assumiu Que derrubou o Cranian 752 com um míssil por acaso Ok, vamos, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês O que a camiseta que eu uso tem a ver com a minha opinião política que eu não expresso no canal? O que teve de comentário de gente imbecil falando que eu apoio os cara louco do islamismo O que uma coisa tem a ver? Primeiro, assiste meus vídeos de viagem aí Eu estive em Nuranha, fiquei 20 dias lá Foi uma viagem maravilhosa Eu não participei de nenhuma guerra E o país, sim, é maravilhoso para se viajar O que tem nada a ver com a camisa que eu uso Se eu for pra lá, eu tenho uma camisa de lá Eu gosto da cultura do país Assim como eu estive na Ucrânia por duas vezes já Tanto que eu gosto da Ucrânia Além de ser muito barato É um povo muito querido, muito bacana Então, só queria falar isso Porque o que uma camiseta tem a ver com opinião política E eu vou começar dela Tá tudo que é comentário também político idiota que tem aí Então, no vídeo de hoje eu vou falar de 10 aviões comerciais Que já foram abatidos Bem resumão, bem resumão Roda a vinheta Lembrando que não são todos da história, tá? Tem mais do que isso Mas, digamos assim, esses foram os mais Que deram mais repercussão Em 1955, o EL-AL-402 Um Lockheed Constellation Voo 402 da EL-AL Matrícula 4 X-Ray Alpha Kilo Charlie Era um voo de passageiros de Viena, na Áustria Para Tel Aviv Com escala em Istambul Na Turquia O avião, então, sobrevoou o espaço do Púlgaro E a Força Aérea daquele país Pediu para o avião pousar E não foi atendido Não foi respondido Resultados Eles derrubaram o Lockheed da EL-AL Um total de 58 pessoas morreram Nesse acidente Em 1962, a Aeroflot 902 Era um Tupolev 104 O voo 902 Aeroflot Era de Rabarovsk para Moscou Com escala em Irkutsk e Omsk Um total de 88 mortos Os destroços da aeronave Foram encontrados na região de Krasnoyarsk Bem no meio da Sibéria Todas as cidades que eu já falei Se você quiser também ver um pouquinho sobre elas Tem no meu outro canal Você pode acessar aqui ou aqui Não sei onde vai aparecer O card Ou assiste os vídeos No meu outro canal de viagens Que você pode conhecer um pouco mais Da história dessas cidades A causa não confirmada até hoje A gente está falando aí Tempos de União Soviética As informações eram bem complicadas Para sair do país Era um exercício militar Na região de Krasnoyarsk Que teria atingido acidentalmente A aeronave O que faz, digamos assim Um certo sentido Porque Que que os soviéticos iriam derrubar Um avião da Aeroflot Cheio de soviéticos dentro Não é verdade? 1973 Líbia Arabic Airlines Isso Era um Boeing 727 O avião que decolou de Tripoli Na Líbia rumo a Cairo No Egito Mas o avião acabou se perdendo Devido ao mau tempo E falha do equipamento De navegação O avião acabou entrando No espaço aéreo Da região de Sinai Que era controlado então Por Israel na época Dois caças e silences Atingiram a nave 108 pessoas morreram E 5 sobreviveram Após um pouso de emergência O Boeing 727 Ainda conseguiu pousar em emergência Mas praticamente todo mundo morreu 1978 Coriam 902 Era um Boeing 707 O avião tinha decolado de Paris Na França Rumo a Seul Com escala em Anchorage No Alasca Voando ali perto da região de Murmansk Caças soviéticos interceptaram a aeronave Que sobrevoava um espaço aéreo controlado O avião foi instruído a pousar Mas acabou não respondendo Então dois caças soviéticos foram lá E atiraram na aeronave Que por milagre Ainda conseguiu fazer um pouso de emergência Acabaram morrendo dois passageiros nesse acidente Justamente na hora do tiro entrando no Boeing 707 1978 e 79 Dois voos da Rhodesia Air Que era uma companhia do país chamado Rhodesia Antes de virar Zimbábue Os voos 825 e 827 Foram derrubados por integrantes da guerrilha Força revolucionária do povo do Zimbábue 97 pessoas morreram nesses acidentes 1983 O Korean 007 Um Boeing 747-200 Um voo que seguia de Seoul na Coreia Para New York nos Estados Unidos Foi abatido por soviéticos Em tempos de guerra fria Todos os 279 pessoas a bordo morreram A alegação dos soviéticos na época Que eles achavam que era um avião espião Um 747-200 de passageiro A avião espião A gente já está falando de 1983 Mas também ficou definido Que os pilotos coreanos Eles erraram a navegação E foram para realmente Num espaço controlado pelos soviéticos Mas nada claro justifica Abater um avião comercial 1988 Iran Air 655 Um Airbus A300 Esse é o caso que veio muito à tona Agora após a derrubada Após a bater E na verdade O Ucranian 752 Era um A300 Que tinha 66 crianças a bordo Entre as 290 pessoas Justamente no tempo do final da guerra Entre Iraque e Irã Lembrando que os Estados Unidos Naquela época Apoiavam o Iraque O Airbus que decolou de Bandar Abbas Lá no Irã teria sido confundido Com o F-14 da Força Aérea Pois momentos antes Um helicóptero americano Teria sido atingido Pelo navio iraniano Ou seja Foram lá e derrubaram O A300 Até hoje Os Estados Unidos Não reconhecem Esse ato E segundo o próprio Presidente americano Na época Foi um ato De legítima defesa Não vou expressar Minha opinião Mas dá pra entender Como é né 2001 Siberia 1812 Era um Tupolev 154 O voo 1812 Da Siberia Airlines Caiu num mar negro Em rota de Tel Aviv Em Israel Para Novosibirsk Na Rússia Todos os 78 Passageiros a bordo Morreram devido É um exercício militar ucraniano Na região Ou seja A Ucrânia Tá bem embolada Nessa questão aí Porque eu vou falar Na sequência também Do Malaysian 17 2014 O Malaysian MH17 Um Boeing 777-200 O avião Que voava de Amsterdã Na Holanda Para Kuala Lumpur Foi atingido Por um míssil Disparado Por rebeldes Pro-Rússia Na região de Donetsk Na Ucrânia Todos os 298 Passageiros Morreram Entre eles Tinham 80 crianças Mais uma vez A desculpa Foi que eles Confundiram Um avião Com um avião militar Como é possível Já em 2014 Com tanta tecnologia Acontecer isso Mas acho que também Nada pior do que aconteceu Na semana passada O Ukrainian International 752 Um Boeing 737-800 Que foi abatido Pelos iranianos Após a sua decolagem Do aeroporto de Teherã O desastre foi negado Pelo governo iraniano Nos primeiros dois dias Mas depois Eles acabaram Reconhecendo a falha E vão punir Os culpados Mas aí também É uma longa história Que a gente Acabou de acontecer Acidente Então tem muita coisa Que vai ser revelada Ainda por que Acabou acontecendo isso Uma falha humana Foi reconhecida Pelo Irã Mas também Também não justifica nada Era um avião Comercial Minha gente Portanto Estes foram os principais Acidentes Envolvendo aeronaves Comerciais Que foram abatidas Por mísseis Ou que foram abatidas De outras maneiras Por aeronaves militares Em tempos de guerra Em áreas de conflito Claro Todas de maneira equivocada Eu considero um dos mais absurdos Uma leia Lá em 2014 E claro Agora esse no tempo Em 2020 Da Ukraine International Especialmente Pela nossa tecnologia Eu quero saber A sua opinião O que você acha Desses acidentes Não a questão política Mas qual que você acha O mais absurdo Que aconteceu Para mim Na minha opinião Eu acho que uma leia É o mais impressionante De todos Deixa a sua opinião Aqui nos comentários Sugestões Para os próximos vídeos Eu te vejo No próximo Então Aquele abraço Tchau